Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar E aí, tudo bem? Finalmente o primeiro vídeo de 2017 pra vocês! E hoje eu trouxe um vídeo de decoração com papéis de parede. Eu recebi da loja Kekola papéis de paredes adesivos e eu vim mostrar pra vocês como que foi a aplicação. Lá na loja Kekola vocês encontram vários papéis de paredes adesivos, tem vários modelos pra você dar um up aí na sua casa, qualquer ambiente aí na sua casa. E lá também tem adesivos de azulejo, adesivos de geladeira e também espelhos decorativos. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem todos os modelos que tem por lá. E também vou deixar esse modelinho aqui, que é o Kanjiquinha, aqui na descrição pra vocês. Bom, eu vou mostrar pra vocês como que foi a aplicação. Não é muito difícil de aplicar, não começa um pouquinho complicado, mas depois que você pega o jeito, vai que vai. Então vamos lá conferir como que eu decorei meu apartamento com esse papel de parede lindo. Bom, o papel ele já vem com cola, ele é adesivo, então não precisa utilizar cola. E ele vem em rolos, super bem embaladinhos pra não amassar. Eu escolhi também esse espelho decorativo que já vem com cola do tua face. E pra aplicar o papel vocês vão precisar de um estilete e uma espátula flexível. Eu comecei colando primeiras pontinhas, sabe? Você tira o papel que vem atrás e aí você encaixa só as pontas na parede. E aí você vem descendo com a espátula, colando o papel. Depois eu usei a mão, que eu percebi que o acabamento ficava melhor. Então eu estiquei bem com a mão, pra não ficar nenhuma bolha. E fui descendo com o papel e colando. Se sua parede tiver tomada, é bom você tirar os espelhos da tomada e fazer o recorte com o estilete bem certinho pra ficar um acabamento bonito. Então é só ir colando o papel, esticando bem com a mão, pra ele ficar bem lisinho, não ficar nenhuma bolha. E no final, no rodapé, é só passar o estilete que já sai certinho. Depois que finalizar todo o papel, é só colocar os espelhos de volta e tá pronto. Eu decidi colocar o espelho decorativo no meu escritório e eu achei que ficou bem bonito. E esse foi o antes da minha parede. E agora, depois de como que ficou. Achei que ficou maravilhoso, gente. Parece pedrinhas de verdade. O acabamento ficou muito bonito. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei, gente, esse papel de parede. E ele fica em 3D, sabe? Parece mesmo real. Parece que são pedrinhas, mesmo canjequinhas. Eu achei que deu um toque super legal aqui na minha sala. E o melhor de tudo é que você pode decorar a sua casa sem fazer sujeira. Esse negócio de fazer obra, de quebrar, não é com a gente. Então é isso. Não esqueça de dar um like, de compartilhar esse vídeo. E de se inscrever aqui no canal pra ficarem ligadas em todas as novidades. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.